Olá turminha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a Tia Paula trouxe uma experiência muito, muito, muito legal. Nós iremos fazer um vulcão e iremos fazer também com que o nosso vulcão entre em erupção. E para isso nós iremos precisar da ajuda de um adulto e iremos precisar também de alguns ingredientes. Então vamos lá separar os ingredientes? Para o nosso experimento nós iremos precisar de papelão, tesoura, fita durex ou fita crepe, um pouquinho de detergente líquido, meio copo de vinagre, uma colher de bicarbonato de sódio e garrafas PETs, de preferência a garrafinha pequena. Para fazermos o nosso vulcão, eu irei pegar minha folha de papelão e irei amassar, para ficar melhor na hora de modelar o vulcão. Está bem amassadinha mesmo. Pode amassar bem. E depois eu irei tentar fazer um cone dessa forma. Ó, eu irei fazer um cone e eu irei passar a minha fita crepe aqui. Então, eu fiz mais ou menos no formato de um cone, passei a fita crepe para poder prender e cortei aqui embaixo no formato mais reto com a tesoura e aqui em cima também. Depois eu vou pegar a minha garrafinha PET e irei colocar, encaixá-las no cone e irá ficar assim. Então, crianças, nós iremos precisar também de um prato ou uma forma, tá ok? Para não fazer sujeira, porque o nosso vulcão irá derramar. Iremos colocar a nossa garrafinha e encaixar o nosso vulcão. Encaixar o nosso vulcão e ele irá ficar assim. Aqui eu tenho um cone que eu fiz no formato do vulcão com o meu papelão. Eu pintei, então vocês podem estar decorando do jeito que vocês quiserem. Eu trouxe o papelão porque eu sei que é um material que é mais fácil de encontrar, mas vocês podem estar fazendo também com argila, com a massinha de modelar, tem gente que faz com areia o seu vulcãozinho, tá ok? Então, assim, tem várias opções que vocês podem estar fazendo o seu vulcão, modelando o vulcão. Então, crianças, agora é a hora do nosso experimento, tá ok? Então, nós iremos colocar os nossos ingredientes aqui no nosso vulcão. Eu irei primeiro colocar o vinagre, meio copo de vinagre. E irei também colocar um pouco do detergente líquido. E agora eu irei colocar uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher bem cheia. Eu fiz um conezinho de papel aqui mesmo, só pra ficar melhor na hora de colocar o bicarbonato. Viram só que legal, meus amores? Ele entrou em erupção e muito rápido, não foi? O bicarbonato de sódio, em contato com o vinagre, ele produz bastante espuma. E isso fez com que o nosso vulcão entrasse em erupção tão rápido assim. Muito legal, não é? Crianças, agora pra quem não conseguiu moldar o vulcão no papelão, ou não tinha o papelão em casa, vocês também podem estar fazendo o experimento na garrafinha PET, que irá causar o mesmo efeito, tá ok? Então, vamos lá mais uma vez fazer, pra poder ver o nosso vulcão entrar em erupção. Nós iremos colocar meio copo de vinagre, um pouquinho do detergente, é pouquinho mesmo, e uma colher de bicarbonato de sódio. Olha que legal, a espuminha subindo. A nossa lava subindo do vulcão. Muito legal, não é verdade? Viram só que legal, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência de hoje. Beijo no coraçãozinho de vocês e tchau, tchau!